gravando Oi Bia, como que você tá? Oi Manu, eu tô bem, e você? É... Então... Eu liguei porque eu queria falar uma coisa com você Lá vem É... pode falar Fala aí O que foi, né? O que aconteceu? Espero que vocês não gostem Como você sabe As pessoas sempre me acham Muito calma, né? Sim, eu também acho você Bem calma, às vezes até demais, né? Pois é E aí Quando eu falo alguma coisa As pessoas costumam dizer Pra mim Ah, você é tão calma, então por que não continua? Mas Dessa vez eu realmente Não quero ser calma Como assim? Do que você tá falando, Madu? Olha Você lembra dessa cartinha que você Me deu? Sim, eu lembro que Inclusive Eu fiz ela com muito carinho Foi no primeiro ano Quando a gente entrou no ensino médio Agora a gente já tá no terceiro ano, né? Sim Eu sei disso Pelo que eu saiba Eu não sofro com amigésia, não Pois é Eu gostaria Mas o que que tá acontecendo? Ela também era muito importante pra mim Mas agora não é mais Entendi Por que que você tá rasgando a carta? Você não é que você tá doida Por que que você tá rasgando a carta que eu te dei? O que aconteceu? Olha, eu realmente tô cansada Porque você Não sabe o que? Sempre É fofa Sentiu E legal comigo Quando na verdade Você é sempre uma pessoa Duas caras, né? Olha, eu não concordo com o que você tá falando Porque eu sempre fui a mesma pessoa com você Até porque a gente tem muitos anos de amizade Agora você começa falando isso de mim do nada Eu não tô entendendo Você sabe que eu te contei De quem eu gostava, não é? Sim, você me contou Inclusive eu tentei te ajudar Mas eu acho que não deu muito certo, né? Você tentou me ajudar? Tentei Falando pra todo mundo da escola De quem eu gostava Só assim que você tentou me ajudar? Você tava querendo me humilhar por um atalho Dizendo que tá me ajudando? Olha, em momento algum eu quis te humilhar Eu contei pra escola toda Acontece que eu contei Pra Maria E ela foi lá e espalhou pra escola toda Porém Eu não tenho nada a ver com isso Entendeu? Você confia em mim, beleza? Eu contei pra ela porque eu confiava nela Se você sabe que ela é fofoqueira Por que você foi contar? O segredo não era seu Você não tinha esse direito Você sabe muito bem que era um segredo meu Meu, eu compartilhei com você Porque eu te considerava minha melhor amiga Considerava Tá bom, mas peraí Olha, eu não sei porquê Toda esse bafafato Uma coisa simples dessa Eu contei Por quê? Ela ia contar pra escola toda Beleza Mas de qualquer jeito Ele tinha que ficar sabendo Que você tava afim dele, né? Porque senão Como que vocês iam se conhecer? Eu ajudei você Eu falei que eu ia ajudar você A questão é que ele me falou Que você pediu pra namorar com ele Pediu pra namorar com ele Ah, não Agora você passou os limites Você tá doida Eu conheço aquele menino faz séculos Tá, nós somos amigos A gente vive junto, beleza Mas o momento não é eu chegar No menino Nele, principalmente E pedir pra namorar Foi ele que começou A dar em cima de mim Aí eu não posso fazer nada Mas tu Você tem que Ah, e começar a dar em cima de você Claro, porque você é a rainha da escola, né? Todos se ajoelham aos seus pés Aham Ai, para de querer Se fazer de coitadinha E achar que eu sou muita coisa Porque você também já foi assim, tá bom? Eu não sou rainha nenhuma Só tô falando que Infelizmente Ele deu em cima de mim E você gostou de fazer isso Coitadinha? Não, eu não tô crendo nisso, não Sério Eu realmente tô cansada Olha, eu escutei quando eu tava no banheiro Mano, peraí Eu tô conversando com a Magu aqui Num assunto Muita página que ela tá falando Pra ser sincera É uma coisa chata Mas já que eu vou almoçar Peraí Ó, rapidinho Enfim Olha, mãe Não vem também não você, tá? Por favor Ai, desculpa É que eu tô um pouco angustiada Quando for daqui a pouco Eu falo com a senhora Tá bom Tchau Continua Tá tirando onda com a minha cara? Não Eu não tô zoando com a minha cara Você tá até vendo as coisas Eu tô rindo aqui Porque hoje você tá surtada Eu nunca tinha visto você surtada assim E pra mim isso tá muito engraçado Entendeu? Surtada? É você que tá tirando onda com a minha cara Você tem que ser um pessoal legal comigo Quando na verdade é duas caras Fica querendo roubar as pessoas das outras Você sabe que eu não sou o tipo de pessoa E gostava de qualquer um E aí você vai lá e faz uma coisa dessas comigo? Ai, sério Por favor, me poupe Quero nem ver sua cara Ai, olha Me poupe você Não quero ver Madu Madu Ela esfigou Eu te considerava minha melhor amiga E você fez isso comigo Ai Ó, você sabe que eu sou sua amiga Estive com você em todos os momentos que você precisou Eu fui tentar te ajudar Só que não deu certo Aí eu não tenho culpa, entendeu? Sinto muito Mas ok Isso é mentira? É tudo mentira? Sim, é Ué, mentira Como assim mentira? Do que você tá falando agora? Isso é mentira que você Quer dizer que você não foi lá? Você não foi pedir pra namorar com ele? Calma aí Não Pedir pra namorar com ele, não Eu fui até ele Ele que chegou dando ideia, hein Entendeu? Eu falei pra você Não posso fazer nada Mas eu fui conversar com ele sobre você Porque tinha dado tudo aquilo lá na escola E eu já falei pra você Eu não tenho culpa nenhuma Ué, eu não tenho culpa nenhuma Se você confiar nas pessoas assim Você confiou em mim? Tudo bem Mas agora Né, eu contei pra menina E você já imaginava que eu ia contar pra ela Tudo bem, então Desculpa Tô um pouco cansada Sério, mando Não fica assim Senão eu vou ficar mal também Mas assim Eu acho que foi muita coisa Pra uma coisa simples, tá? É isso Eu falei de confusão no copo d'água Como sempre Como sempre, né? É foco Mas assim, acontece, tá? E assim Não é querendo dispensar você agora Mas é que eu tenho que sair, entendeu? Então se a gente pudesse continuar o assunto depois Tá bom, tá bom Pode ir Tchau Tchau Meu Deus Nunca me enxerguei Nossa, que minha falta Senhor amado Eu não tenho paciência pra olhar com esse povo Eu vi todas as gravações E tudo que ela falou pro menino No final das contas Eu realmente pensei que ela fosse minha melhor amiga Agora eu sei que eu não posso contar com ninguém